Oi galerinha aqui do Gui Stories, aqui quem tá falando é o Guilherme com a minha irmã Jade de rosa. Tá, a gente vai fazer um trabalho de arte, materiais, vamos precisar de papéis coloridos, folha branca ou colorido se tu quiser. Cola branca, canecas, boca grande ou boca pequena. Ó, lápis de cor, canetinhas, se você quiser usar uma rega pode, mas não pode usar cola bastão, porque senão não vai grudar. E principalmente meias, porque hoje a gente vai fazer o que com isso? O que será? Vamos ver com um dos amiguinhos. Oi, eu sou o Rony. E a gente vai fazer hoje fantástica de meia aqui. Eu sou um fantástica de meia e vamos escolher a cor cinza, a minha cor. Mas o que a gente vai fazer com essa meia aqui cinza? O que a gente vai fazer? Essa é a minha amiguinha. Ó, a gente vai fazer um lobo. Aí, tem a minha amiguinha. Tá bom? A gente vai fazer um lobo com... Agora, ó, orelhas, olhos, nariz e uma pata. Depois eu vou mostrar como fazer a outra, tá bom? E se você quiser copiar para fazer um lobo, você pausa o vídeo depois que eu mostrar uma coisa importante. Ó, no fim do vídeo, volta lá e pausa. Ó, pega uma caneca. Eu vou pegar a de boca pequena. Ó, sempre verifica se não passou no papel. Pegue um lápis. Eu vou pegar um aqui. Ó, lápis. De escrever, um lápis preto, passe... Bem... Se for lápis preto, você passa bem fraquinho para não parecer que era um lápis preto. Agora, ó, eu vou fazer a outra pata. Ó, começa com um traço reto. Depois vem uma curvinha. Passa outro traço reto. Faz aqui, eu não fiz muito bem, tá bom? Isso daí, vem essa daqui, ó. Faz as bolinhas. Essa daqui eu não fiz muito bem porque isso é uma amostra. Tá bom, gente? Aqui, ó. Essa daqui eu fiz melhor, tá bom? Mas... A gente... Vou pintar um olho, o nariz, vou fazer a boca, uma patinha e uma orelha, tá bom? Eu vou usar canetinhas, tá bom? Vou começar com esse rosa aqui para pintar essas partezinhas aqui. Você pode pesquisar na internet como fazer as orelhas. As orelhas ali. Acabei fazendo da outra, tá? Fazer as orelhas. Ó. Vai fazendo aqui. Pintezinhas aqui. Pintezinhas aqui. Pintezinhas aqui. E daí... Eu vou pegar agora o preto, porque esse meu preto está gasto aqui. Daí eu vou usar porque parece muito com o da meia, tá bom? Agora eu vou pegar, ó... Desce um pouco. Ó. Eu tinha usado esse aqui para fazer aqui. Esse daqui eu vou passar por volta, tá bom? Esse daqui. Esse aqui foi aqui. Já. Agora... Vamos lá. Aí eu vou pintando aqui, ó. Primeiro começa sempre perto da onde que tu pintou da outra canetinha aqui, porque... Elas podem ficar misturadas. Sem querer. Tá bom, ó? Ó. Vou ir pintando de... Dum. Ó. Isso aqui, ó. Dum. Essa aqui. Bom, ó. Ficou assim. Dá para ver, sim, ali o rosto que eu fiz ali. Que é o lilás. Agora eu vou pintar o olho. Vamos começar pelo preto. Ó. Pinto o preto aqui. Daí eu pego um azul forte para pintar a bolinha do olho. Pega esse laranja amarelado aqui para pintar aqui dentro do olho. Tá bom? Agora eu vou pintar o nariz para mostrar para vocês. Deixa as bolinhas brancas, tá bom? Deixa as bolinhas brancas, tá bom? Deixa elas branquinhas ali. E o resto pinta de preto. Tá bom? E agora eu vou pintar uma das pardas. Eu pinto de marrom também as unhas, que depois eu passo o preto por cima. Para ficar um cinza, um preto, ficar um cinza forte para aparecer na meia. Tá bom? Ó. Ó, viu? Ficou mais forte. Agora, a gente vai voltar. Ó, peraí. Esqueci de uma coisa. A boca. Ó. Vou fazer uns dentinhos pequenos. Esqueci da boca. Ó. Agora, ó. Faço um dente grandão. Pinto ele. Faço outro pequenininho aqui e faço outro grande. E daí continuo fazendo uns pequenininhos. E aqui, ó. Faço outros pequenos. Um grande. Dois pequenininhos. Outro grande. E mais uns pequenos. Ó. Agora eu pinto os grandão. Nossa. Opa! Tá faltando alguma coisa. A língua. Não podem se esquecer. Se lembrem da língua dele. Vou fazer mais um maiorzinho aqui, ó. Fecha aqui. Guarda ali. E pega um preto, ó. Pra fazer. Dividir a língua ali. Uma parte assim. Tá bom? Agora a gente vai voltar com tudo recortado. Tá bom? E os outros pintados. Pronto. Pronto. Voltamos. Olha aqui. A boca recortada. Deu uma secadinha também, ó. As patinhas. Só olhos, nariz, orelhas. Tá vendo aqui? Então, vamos pegar a meia do fantoche. Meia do fantoche aqui. Pegue a boca. Pega cola ali. Cola branca. Passe bastante. Aqui, ó. Viu? Passe muita cola. E um aviso. Não pode colar tudo e sair brincando com ele. Não, não, não. Ó. Primeiro, estique bem. Ó. Estique bem. Ajeite a boquinha. Dobre, ó. Dobre. Pra ficar certo. Agora, ó. Pegue os olhos. Pegamos a cola de novo. Ó. Vou botar aqui no branco para aparecer mais aí para vocês. Ó. Pronto. Passamos aqui. Vamos pegar aqui. Vamos trazer o olho aqui. Colar ele. Pegamos o outro. Fazemos a mesma coisa. Passamos a cola. Larga a cola no cantinho sem fechar ainda. Porque vai ter mais coisa para colar. Colou aqui, ó. Vai logo e pegue o nariz. Antes que caia no chão e você perca ele. Colhe os menores primeiro, tá bom? Que daí depois ele cai no chão. Pode ver você e fica escondido. Vamos botar... Caiu ali. Vamos... Tudo bem. Ai! Que coisa. Fica caindo aqui, gente. Agora cola de novo. Vamos pegar aqui. Vamos colar. Agora vamos pegar a orelha. Passa e cola. Eita! Aqui, ó. Lembrando que essa parte de cinza tem que ficar para cá. Tá bom? Ó. Só aqui na beira. Aquele outro eu errei. Passei mais cola. Mas tudo bem. Depois seca. Aqui passa só na beirinha. Porque você vai colar bem aqui. Ó. Ficou assim. Tá bom? Ó. Abre a boca. Bem legal. E as patas agora. Ó. Vamos botar as patinhas. Ó. Ali, ó. Tá as patinhas. Aqui, ó. Agora vamos pegar a outra. Passar. Colo. E pronto. Se você quiser, pode deixar os bracinhos abertos. Que nem o do Rony. Querendo abraçar. Tá bom? E se quiser também, pode botar outras quatro patinhas. Tá bom? Não. Outras duas patinhas. Que daí fica quatro. E tem que ficar quatro horas secando. Quatro horas. Tá bom? Deixa ele assim secando. Se quiser, ó. Para secar mais rápido, bote a caneca em cima. Ó. Vou pegar duas. Porque eu botei as patinhas aqui. Então boto duas. Não se esqueça de fechar a cola. E aqui, ó. Vou mostrar o meu sombrio. Minha cobra venenosa. Tem umas presas ali. Morde, morde, morde. Tá bom? Que eu fiz uns dias antes. Também uma lagarta. Feita com revista. Ali as anteninhas. Os olhinhos. Ó. A boca dela toda azul. Oi. Também. O coelhinho. Aqui, ó. Foi feito a recém, ó. Coelhinho. Da minha irmã. Viu? Boquinha. Tá recém colando. Também. Uma gatinha dela. Boa. Tá bom? E... Dê o like. Ative o sininho. Se inscreva no canal. Tá bom? E... Ó. A minha irmã ali, ó. Vai botar agora o coelhinho dela. E fazer a vozinha. Quem foi que te pediu pra fazer esse vídeo, Guilherme? Ah. Foi a minha tia Lucy. É professora. E se você aí, ó, é aluno dela, bote aí nos comentários abaixo aí do vídeo. Eu sou aluno da profe Lucy. Tá bom? E aqui, um beijo. Tá bom? Beijo. Um abraço bem forte pra vocês aí. E até a próxima. Tá bom? Tchau. Tchau, Jade. Pesquise canal Gui Histórias. Tchau. Até a próxima história do Gui Histórias. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.